Senhor Rosa, irmãos, seja assim um sinal de verdade na nossa cidade de Deus, na Vida de Maria, para te ajudar, para te proteger, para te agradecer. Pedimos, mas também queremos agora agradecer. Por isso, a Rosa ao Céu. Obrigado, Senhor. Obrigado, Maria. Obrigado, Senhor. Obrigado, Maria. Os nossos mesados cantamos as portas, vamos, Senhor. Amém. 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 A vitória vai surgir, a tua bênção vai chegar. E eu me desculpe, e nunca vou te acordar. E nas minhas bênçãos, você vai descer. Campeões, as portas vão se abrir. A tempestade vai passar, a vitória vai surgir. A tua bênção vai chegar. E eu me desculpe, e nunca vou te acordar. E nas minhas bênçãos, você vai descer. E nas minhas bênçãos, a vitória vai chegar. É as minhas bênçãos, as minhas bênçãos, as minhas bênçãos, a vitória vai chegar. E nas minhas bênçãos... Obrigado.